Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém? Amém. Queria que você abrisse a tua Bíblia aí comigo em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Êxodo, capítulo 3, versículo 6, um texto muito conhecido. A parte central aí do texto de Êxodo 3, 6, assim. Sim, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vou ler novamente. Sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Essa foi a maneira, irmãos, que Deus se apresentou para Moisés. Moisés, ó, eu estou aqui, eu sou Deus, prazer, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu fiquei refletindo sobre essa apresentação, sobre talvez o cartão de visita de Deus, como Deus se apresentou. E muitas vezes nós passamos por situações que nós precisamos nos apresentar. Nós passamos por situações que nós somos motivados. Ou nós precisamos, de alguma maneira, numa entrevista de emprego, você vai mostrar qual o seu currículo, qual todo o seu conhecimento, qual toda a sua formação. Ou em outras situações, você também se apresenta e diz, eu sou tal pessoa, eu sou tal coisa. E Deus resolve se apresentar para Moisés aqui em Êxodo 3, dessa maneira. Falando sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. E essa apresentação de Deus, esse cartão de Deus, de visita de Deus, é um pouco diferente do nosso. Quando, de alguma maneira, nós fazemos esse processo de apresentação, se nós tivermos um currículo acadêmico, se nós tivermos muitos cursos, nós colocamos tudo isso, de uma maneira que isso vem até mesmo a deixar que as pessoas fiquem perplexas com toda a nossa formação e, de alguma maneira, possa impactar as pessoas. No entanto, Deus que tem todos os predicados, irmãos, Deus que tem todas as qualidades, Deus que criou todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas, apresenta-se de uma forma muito mais simples, de uma forma humilde, sem nenhum aparato, dizendo, ó, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E é interessante que a apresentação de Deus nos remete a esses três personagens. E, rapidamente, nós podemos dizer e lembrar que Abraão mentiu, quando ele disse que a sua esposa, Sara, era a sua irmã. Uma hora ela era esposa, outra hora ela era irmã, por uma questão de sobrevivência, mas ele mentiu. Quando Sara se vê na dificuldade de gerar um filho, ela sugere que Abraão tivesse um filho com a escrava dele, Zagar. E Abraão imediatamente aceita e tem um filho com isso. Depois, em decorrência dessa situação, Abraão não tem coragem de resolver uma competição interna que existia entre Sara e Agar, dentro da sua própria casa. E quando os problemas aumentam, Sara manda Agar embora, levando seu filho. E Abraão simplesmente aceita essa situação e permanece calado, deixa que Agar vá embora. Esse cara confuso é ele mesmo que Deus disse, ó, eu sou o Deus desse Abraão. Isaac tem um perfil parecido com o do pai. Existe uma expressão usada hoje que fala sobre low profile. É alguém bem discreto, alguém que fica bem na dele, que aceita muitas coisas. Isaac é assim, baseado até no gênero de seu pai Abraão. A esposa de Isaac foi procurada, irmãos, por um escravo. Quem escolheu a esposa de Isaac foi um escravo que foi lá, escolheu e trouxe essa esposa. Da maneira que Abraão tinha ordenado que se fizesse, Sara, que era mãe de Isaac, tinha morrido. Isaac estava sofrendo muito. Ele tinha 40 anos e era um solteirão. 40 anos e não tinha se casado ainda. Rebeca chega então para consolá-lo pela morte da sua mãe. Isaac era uma pessoa muito dependente. 40 anos, morando com os pais. Era um cara estranho. Deus, porém, diz também para Moisés, ó, eu sou Deus desse Isaac também. E por último, nós temos Jacó. E Deus falou, ó, eu sou Deus desse cara também. E talvez Jacó era o cara que a gente possa ver na Bíblia, que é o cara que tem a vida mais torta que a gente pode encontrar nessa linhagem. Deus olha para Jacó, vê que é um cara que roubou o irmão, que enganou o pai, vê que a vida dele é tão torta que fala, eu vou mudar teu nome, cara, porque não dá mais para se chamar Jacó. Não dá para ficar com esse nome, esse nome queima o teu filme, vamos trocar o teu nome. E o nome de Jacó é trocado. E é esse Deus, irmãos, que nós cantamos, que é maravilhoso, conselheiro, que é santo. É esse Deus que se apresenta, trazendo à memória de Moisés a história de Abraão, a história de Isaac e a história de Jacó. E é esse mesmo Deus, irmãos, que poderia ter se apresentado de outras maneiras, dizendo que é o Criador do Universo, dizendo que tem milhões de anos de experiência como aquele que governa o Universo, ele pode dizer também que ele é um Deus que é onipresente, isso é tão adequado ao mercado hoje, irmãos, porque cada vez mais você precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ele pode dizer que é fluente em várias línguas, conhece muitas coisas, esse é o nosso Deus. Mas ele se apresenta para Moisés, dizendo, ó, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele continua fazendo isso hoje, irmãos, quando ele se apresenta para nós e diz, ó, eu sou o Deus do Leandro, sou o Deus do Paulo, sou o Deus do Fábio, sou o Deus do Alex. E esse, irmãos, então, é o currículo de Deus. Esse, então, é o cartão de visita de Deus. E muitas vezes nós, irmãos, nos apresentamos e colocamos no nosso cartão de visita a cristão, muitas outras coisas. A gente encontra alguém e fala, como é que está lá a igreja? Ah, está bem, eu estou pregando, estou cantando, estou tocando, estou dando aula. Tenho nove dons. Trabalho em muitos ministérios. Dou comida aos pobres, oro toda quarta-feira. É interessante que em Filipenses 2, 7 e 8, Jesus também é citado e apresentado da seguinte maneira, dizendo que ele foi e se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, milhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. A apresentação de Deus, então, irmãos, é bem diferente da nossa. Histórico profissional de Deus, então, qual é o teu cargo, Deus? Ah, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como assim? Esses três caras são uns caras todos tortos aí, errados. Isso é uma lista de gente má. Isso não é uma apresentação. Como é que você não tem vergonha de dizer que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Não dá para te contratar assim, porque você tem funcionários, pessoas que viveram com você, que são aquém da sociedade, pessoas com X nas costas. Você, Deus, está fora do processo, demitido antes de ser admitido. Como eu posso contratar alguém que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Sem chance. Como contratar alguém que teve pessoas, que é o Deus de pessoas como eu e você, irmãos? Que não muito diferentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas somos falhos. Pecadores, pecadores. Somos totalmente dependentes desse Deus que é maravilhoso. Mas quando nós analisamos a afirmação de Deus por um outro lado, olhando um pouquinho melhor o que Deus está dizendo, Talvez a gente possa pensar, você é o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó? É você então? Sim. Então, é esse Deus que nós precisamos, porque para ser Deus de Isaac, Abraão e de Jacó, para ser Deus do Leandro, do Rafael, do Wagner, do Alex, precisa ter muita paciência. Precisa ter muita misericórdia, precisa ter muita longa animidade para lidar com eu e você, irmãos. Então, o histórico profissional, o currículo, o cartão de visita de Deus muda, porque Ele não é só o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, mas Ele é um Deus de muita misericórdia, é um Deus de graça e é um Deus de bondade. E eu fiquei pensando então sobre isso, irmãos. Sobre essa apresentação, sobre muitas vezes como eu e você podemos nos descrever e podemos viver a nossa vida, mediante a esse Deus de misericórdia, mediante a um Deus de graça e de bondade, um Deus que nos dá liberdade, irmãos, de sermos o que somos. Nós não precisamos usar uma máscara, um vestido ou uma roupa de crente, não. Nós podemos ser o que somos, porque Ele nos ama. Um Deus que não esconde a identidade que Ele tem com Abraão, com Isaac, com Jacó, talvez essa parte da Bíblia onde Abraão pode, de alguma maneira, ter um filho com a sua escrava, onde Jacó roubou o irmão, enganou o seu pai, isso poderia ser apagado, mas não. A Bíblia nos conta tudo. E eu fiquei pensando então, o que eu, o que você, o que nós deveríamos então mostrar, o que nós deveríamos nos, como nós deveríamos nos apresentar, quando nós fôssemos questionados, como Deus chega a Moisés e fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E tem uma frase do Ariovaldo Ramos que diz o seguinte, Oremos para que todo ser criado cumpra o propósito para o que existe, a glória do Pai. Vou repetir a frase do Ariovaldo Ramos. Oremos para que todo ser criado cumpra o propósito para o que existe, a glória do Pai. Ele está dizendo o seguinte, vamos orar para que todos nós, eu e você, todo ser que foi criado, possa cumprir o propósito que eu e você estamos aqui, existimos, nós existimos para a glória do Pai. Qual é a nossa apresentação então, qual é o nosso cargo, qual é o nosso, o que precisa estar escrito no nosso cartão de visita, irmãos? Fazer Deus ser glorificado. Eu e você nascemos, vivemos para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Enquanto, irmãos, nós fazemos isso e nos esforçamos para fazer isso de alguma maneira, e se nós continuarmos vendo a história de Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos que em algum momento houve mudança, em algum momento esses homens puderam glorificar o Pai. e enquanto eu e você nos esforçamos para que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, Deus continua dizendo, ó, eu sou o Deus do Leandro, eu sou o Deus do Ivo, eu sou o Deus do Miguel, eu sou o Deus do Paulo Maurício, independente das nossas pisadas na bola, independente do nosso pecado. Segundo a Coríntios 5, 15, diz assim, E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós fomos criados para louvor, para a glória de Deus, e é esse Deus que nos sustenta, é esse Deus que nos abençoa, é esse Deus que mandou o Seu Filho morrer por nós. Qualquer outro propósito nas nossas vidas, irmãos, que não seja dar glória a Deus, está fora do foco. Qualquer outra intenção, qualquer outro objetivo de vida, irmãos, que não seja glorificar o nome do Senhor, nas nossas vidas está totalmente fora de foco. Está equivocado. Claro que você vai trabalhar, claro que você vai ter a sua família, claro que você vai viajar, claro que você vai fazer tudo isso, para a honra e glória do Senhor. Nós não podemos esquecer isso, nós precisamos viver para que Deus seja glorificado, através das nossas vidas. E rapidamente eu citei três situações, três coisas que nós precisamos fazer, para que Deus seja glorificado. A primeira delas está em 1 Coríntios 10, 31, Abra comigo. 1 Coríntios 10, 31, o texto diz assim, assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, ou façam qualquer outra coisa, irmãos, durmam, vão no banheiro, façam compras, viagem, trabalham, qualquer outra coisa, façam tudo, para a glória de Deus. Esse é o conselho de Paulo, para nós, irmãos, todas as coisas, todas as coisas, as coisas mais comuns, do nosso dia a dia, precisam ser feitas, para a glória, de Deus. Tudo, irmãos, tudo se torna louvor, então, quando nós reconhecemos, que estamos fazendo, para a glória de Deus, se cada uma das atitudes, da nossa vida, a cada momento, da nossa vida, se nós lembrarmos disso, irmãos, tudo será para a glória de Deus. Tudo, nada. E aí, talvez, e essa consciência, faça com que a gente pense melhor, nas nossas atitudes, essa consciência, faça com que a gente reflita, muito bem, antes de, receber uma fechada no trânsito, e xingar o motorista do lado, antes de, fazer alguma coisa errada, antes de, talvez, isso faça toda a diferença, nas nossas vidas, quando nós, lembrarmos, e tivermos a consciência, que tudo, tudo, é o que diz Paulo, qualquer coisa, façam, para a glória, de Deus. Tudo o que fazemos, é para a glória de Deus. Não importa, onde você esteja, irmãos, não importa, não importa. Martinho Lutero, dizia que, o caminho, a estrada, que liga, o dia a dia, é a mesma estrada, que liga ao santuário, é a mesma estrada, da devoção, nós não temos, como estar separados, ah, eu vivo uma vida louca, e domingo, eu vou lá, ser crente. não irmãos, tudo, o que fazemos, é para a glória de Deus, isso torna tudo, nas nossas vidas, irmão santo, tudo, tudo, torna tudo, cristão, torna, torna tudo, ato, de glória a Deus, o professor ensinando, é um ato, de glória a Deus, o vendedor, vendendo, é um ato, de glória a Deus, não existe, nenhuma diferença, entre o zelo, que eu tenho, tocando aqui, ou cantando aqui, ou pregando aqui, do que simplesmente, o ato de eu trabalhar, o zelo é o mesmo, porque todas as coisas, são para adorar ao Senhor, todas as coisas, são para que o nome dele, seja glorificado, para adorá-lo, tudo irmãos, tudo, é para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31, Paulo não dá nenhuma exceção, vocês comem ou bebem, ou façam todo o resto, para a glória de Deus, precisamos fazer tudo, para a glória de Deus, amém irmãos, tudo, as coisas mais simples, mais comuns, do nosso dia a dia, precisam ser, para a glória de Deus, volte um pouquinho, 1 Coríntios, o capítulo 6, e o versículo 20, 1 Coríntios 6, 20, talvez, os próximos dois itens, estejam, incluídos, em 1 Coríntios, 10, 31, porque Paulo, não deu nenhuma exceção, mas é importante, que nós falemos, sobre 1 Coríntios 6, 20, que diz assim, vocês foram comprados, por alto preço, alto preço, irmãos, custou caro, portanto, glorifiquem a Deus, com o corpo, de vocês, ao sermos libertos, do pecado, irmãos, a nossa dívida, foi paga, lá naquela cruz, nós temos liberdade, caminhamos, diariamente, fugindo do pecado, caminhamos, diariamente, não querendo errar, não querendo, pecar, irmãos, por mais que, muitas vezes, a gente erre, por mais que, seja difícil, ficar longe, do pecado, porque isso está, como nós falamos, aqui no nosso chip, o homem nasceu assim, por mais que, isso, seja uma realidade, também, irmãos, o conselho de Paulo, glorifiquem a Deus, com o corpo de vocês, quando nós fomos libertos, do pecado, nosso tempo, nosso corpo, passou a ser, templo do Espírito Santo, eu e você, somos, templo do Espírito Santo, habitação, do Deus vivo, do Criador do Universo, Deus habita em nós, por isso, irmãos, nós não podemos, viver na impureza, nós não podemos, viver na carnalidade, nós não podemos viver, irmãos, no pecado, nós precisamos, viver em santidade, custou caro, irmãos, o sacrifício de Jesus, por mim, por você, por isso, nós devemos, glorificar a Deus, com o nosso corpo, com tudo que somos, precisamos, glorificar a Deus, vá agora, para a segunda Coríntios, 4, versículo 15, segunda Coríntios, 4, versículo 15, nós falamos que, em primeira Coríntios, 10, 31, que nós precisamos, fazer todas as coisas, inclusive as mais comuns, do dia a dia, para a glória de Deus, segundo ponto, em primeira Coríntios, 6, 20, nós devemos, oferecer o nosso corpo, como instrumento, para a glória de Deus, e agora, irmãos, em segunda Coríntios, 4, versículo 15, nós devemos, viver, para abençoar, outras pessoas, o texto diz assim, tudo isso, é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando, um número, cada vez maior, de pessoas, faça, que transbordem, as ações, de graça, para a glória de Deus, eu e você, fomos alcançados, de graça, Paulo está dizendo, essa graça, está alcançando, um número, cada vez, maior, de pessoas, e eu e você, fomos alcançados, por essa graça, e essa graça, então, fará, com que eu e você, possam, podemos, gerar, possa ser gerado, nas nossas vidas, ações de graça, faça, que transbordem, as ações de graça, nas nossas vidas, para a glória de Deus, tudo o que fazemos, então, é para a glória de Deus, estender a mão, para o irmão, uma carona, uma ajuda, do que seja, irmãos, o simples ato, de você, hoje, abençoar na cantina, isso é para a honra e glória do Senhor, isso é, transbordamento, de ações de graça, e nós, precisamos, viver a nossa vida, assim, para a glória de Deus, Deus, então, irmãos, é glorificado, quando nós, expressamos o amor, quando nós, expressamos, a mesma compaixão, que Cristo, teve, pelos próximos, por aquelas pessoas, que viveram, naquela época, nós somos, o corpo de Cristo, em ação, na terra, irmãos, quando nós, fazemos algo, com a consciência, de que fazemos, não para receber, nada em troca, mas fazemos, para a glória de Deus, irmãos, automaticamente, aquelas pessoas, que recebem, podem também, tributar a Deus, ações de graça, pelo bem, que receberam, e tudo isso, traz glória, ao nome de Deus, Deus, é glorificado, quando fazemos, e Deus, é glorificado, quando as pessoas, recebem, quando recebemos, vivemos, então, para abençoar, as pessoas, irmãos, vivemos, oferecendo, nosso corpo, como instrumento, para Deus, e fazemos tudo, para a honra e glória, do Senhor, não tem, para onde escapar, não tem, nenhum tipo, de abertura, nenhum tipo, de si, mais, nada, nós, precisamos, viver, para a honra e glória, do Senhor, tudo, pode ser lá, no jogo de futebol, pode ser lá, no trabalho, tem que ser lá, na faculdade, tem que ser lá, na casa, no lar, tudo, todas as nossas ações, precisam, glorificar, o nome de Deus, porque, nascemos, para isso, irmãos, e se, talvez, nós, voltassemos, voltarmos agora, para o começo da mensagem, e lembrarmos, de como Deus, se apresentou, e como nós, muitas vezes, nos apresentamos, e lembrar que, nós nascemos, para a glória de Deus, e independente, de quão falhos, e pecadores, somos, irmãos, lembrando, que como Ele, continua sendo Deus, de Abraão, Isaac, e Jacó, Ele, continua sendo Deus, nosso Deus, Deus, o Deus do Leandro, o Deus do Moitas, o Deus, do Robertino, isso faz, com que a gente, possa, ter a consciência, de que, independente, das dificuldades, Ele, não abriu mão de nós, Ele, continua sendo, o nosso Deus, e nós, então, viveremos, para que, Ele, seja glorificado, nós, então, viveremos, para que, toda a honra, e toda a glória, sejam dadas, a Deus, amém, irmãos, em tudo, em tudo, nós, precisamos, viver, para a glória, de Deus, amém, queridos, que Deus, nos abençoe, e possamos, realmente, em todas as coisas, glorificar, e apontar, para Deus, para que Ele, seja glorificado, através das nossas vidas, amém, feche os teus olhos, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, primeiro, porque, independente de nós, Pai, Tu continua, sendo, o nosso Deus, Tu continua, sendo um Deus, que, nos perdoa, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, Pai, e nós somos, gratos, por isso, obrigado Pai, porque, sem, a Tua misericórdia, a Tua graça, e a Tua bondade, nós seremos consumidos, Pai, nós seremos, incapazes, de poder, levantar a nossa voz, e glorificar o Teu nome, Pai, Pai, nos ajuda, nos ajuda, para viver, para a Tua honra, e Tua glória, Pai, nos ajuda, Pai, nos dá essa consciência, Pai, que em todos os minutos, e segundos, das nossas vidas, Pai, nós possamos, lembrar disso, Pai, possamos viver, a nossa vida, para glorificar, o Teu nome, Pai, e que essa consciência, nos dê mais paciência, e que essa consciência, nos faça correr, para buscar a Tua santidade, e que essa consciência, nos dê mais bondade, nos dê mais misericórdia, nos dê mais compaixão, Pai, e possamos viver, em cada momento, das nossas vidas, independente, das companhias, independente, do lugar, que nós tivermos, Pai, independente, de qualquer coisa, Pai, que a nossa vida, possa alcançar, o objetivo dela, Pai, nós nascemos, para glorificar, o Teu nome, e que possamos viver assim, Pai, glorificando, o Teu nome, Pai, dando honra, e toda a glória, a Ti, Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, amém, amém queridos, que Deus nos abençoe, que possamos viver, com essa consciência, glorificando, honrando, o nome do nosso, Deus, que continua, sendo o nosso Deus, independente, de como, do que somos, dependente, do nosso passado, dependente, até, de o que iremos fazer, amanhã, Ele continua, sendo o nosso Deus, amém?